Ok, LG, eu tenho que te explicar o que é o dia do expurgo, mas pra isso é melhor a gente voltar pra ilha. Tá bom, vamos logo então. Eu fico me perguntando se esse negócio de dia do expurgo ainda funciona e como funciona. Claramente, coisa boa não é. Eu tenho que levar em conta também que todas as informações que eu tenho eu pego meio que embaralhadas. Porque claramente o Phantom era um grande rival do meu clã. E se ele era um grande rival, as informações sempre vão estar favorecendo o lado dele e nunca o meu. Significa que ele sempre vai ficar explicando a história da forma que eu sempre me pareceu errado. Mas se eu tava lutando por algo, pra mim, eu que era o sério. Pronto, estamos na casa comunitária. Tem local melhor que esse pra você explicar? Não, perfeito. Inclusive, foi aqui onde o último dia do expurgo foi ativado. Por quem? É, eu não sei. Mas eu julgo que talvez tenha sido você. Mas eu não tenho certeza. Bem, hora de eu te explicar o que era o dia do expurgo. E por que seu grupo foi o maior responsável por ativar esses dias. Acontece, LG, como eu falei, seu grupo queria pegar as relíquias. O clã do focinho vermelho. É. Mas existe uma regra aqui nessa ilha. Ah. Você só pode roubar uma relíquia durante o conhecido como dia do expurgo. É um dia onde não existe lei. Então, quando eu te dropei a minha relíquia na sua cabeça, você não podia roubar de mim? Não. Se eu roubasse, haveria punições. Que tipo de punições? Quem faria isso? Eu não sei. Desde um banimento. Eu não sei quem é que faz, mas eu sei que acontece. Alguém já desafiou isso? Ah. Alguém já foi embora desse jeito, mas não sei se alguém já desafiou isso. E quem que fez isso? Foi embora. Eu acho que você não precisa saber. Isso é informação demais. Deixa eu primeiro te explicar como é que era o dia do expurgo. Bem, quando você ativava o dia do expurgo, tudo virava uma noite eterna. Durante 24 horas seria noite. Mas não só isso. Eu conheço a cheia. Não só a lua cheia. Uma lua de sangue aparecia. Uma lua vermelha. Gigantesca. Ficava no céu. Tá. Então, basicamente, era uma noite infinita, de lua cheia, vermelha, gigante. Na qual não existia nenhuma regra nessa ilha e qualquer um podia roubar uma relíquia de um do outro. Exatamente. Mas tem mais ainda. Essa lua tinha propriedades estranhas. Você não consegue abrir um ender chest. Ou seja, não dá pra esconder a sua relíquia durante esse dia. Mas, então, antes de começar o dia do expurgo, eu podia esconder ela no bolo do fim, correto? Mas se você fizesse isso, você não teria acesso a ela no dia do expurgo? E você vai querer ficar desarmado num dia onde tudo o caos vai acontecer? Entendi. Na realidade, a ideia desse dia do expurgo é muito boa. Se você tem um dia específico pra fazer o que quiser, você sempre vai guardar as coisas ruins pra ele. E o resto dos dias você vai ser uma pessoa boa. Na teoria. É. Na prática não funciona. Mas eu entendo que na teoria é uma ideia boa. Mas tem mais. Esse dia do expurgo não é aleatório. Ele não começa de qualquer jeito. Uma pessoa tem que começar esse dia. Você inicia o dia do expurgo queimando uma estrela do nether. Por isso de tantos withers que você viu por aí. Tá, então se eu queimar uma estrela do nether, agora vai começar o dia do expurgo? É, mas você não vai querer fazer isso. Porque tem mais uma coisa. Ué, vamos testar. Por que não? Eu não vou roubar sua relíquia? Não, não. Tem mais uma regra. Não, é o caso de mais uma regra do expurgo. Porque eu já posso roubar sua relíquia. Eu já posso fazer o que quiser. Se eu quiser explodir essa ilha agora, eu explodo. O que que muda o dia do expurgo? Então eu tenho uma teoria. Talvez as regras mudem de ilha pra ilha. Você não vai querer ativar, você vai gastar a sua vez. É essa outra regra que eu queria te falar. Cada pessoa só consegue ativar isso uma vez na vida e acabou. Então se eu ativo o dia do expurgo uma vez, eu não ativo uma segunda. Exatamente. Por isso que tem os clãs. Se você quer ativar de novo, você precisa de outra pessoa. E que melhor do que isso, do que ter um clão de várias pessoas poderem ativar seu gosto. Bom, já descobriu porque você me odeia. É, você foi a pessoa que mais ativou isso. Sim, é muito fácil ligar os pontos. Pensa comigo. Eu tenho um gato. Tem alguém que rouba meu gato toda hora. Eu vou atrás dessa pessoa. Quanto mais relíquia, mais forte eu fico. Quanto mais dia do expurgo, mais relíquia eu tenho. Então, enquanto o Foca roubasse o Mequetrefe, eu ia ativar o expurgo e pegar mais relíquia pra derrotar ele. Só que... Pera. Se eu só posso ativar uma vez, eu teria que me aliar com mais pessoas que podessem ativar. E com isso, as pessoas precisam dos objetivos delas. Não só eu do meu. Bom, é um palpite, mas faz muito sentido na minha cabeça. Mas a gente tem um passe agora. Já que na sua ilha você pode roubar relíquia a qualquer momento, o que acontece se você ativar um dia do expurgo? Eu não sei se existe. Na realidade... Alguém já ativou algum lá? Ninguém nunca falou do expurgo. Então, talvez não exista. O que acontece é que depois que eu derrotei todo mundo com a minha clava, eu senti a necessidade de vir pra cá e descobrir se tinha alguma coisa. Mas... Eu não sei dizer. Eu presumo que talvez não exista o expurgo. Ou se existir, deve ser diferente. Porque como já pode roubar relíquia, qual que é a utilidade dele? Não se preocupa. Se existir, eu vou descobrir. Você quer ativar o expurgo? Bem, é por questão de segurança, sabe? Você tem que saber o que acontece. Vai que é algo muito perigoso e ninguém se preparou. É bom a gente saber o que acontece. Sendo bem honesto, você falou que fica de noite por um tempo todo e a lua fica vermelha. Eu acho que não vai mudar nada, porque ele é cogumelo, já não nasce monstro. Então... Por que não? E eu acho que a lua vermelha deve ser bonita. Eu acho que é uma ideia boa. Bem, perfeito. De qualquer jeito vai que só não dá pra guardar item no ender chest. Já pode ser útil pra alguma coisa. Eu sou o ender chest pra guardar um molde de armadura, então pra mim não vai mudar nada. É... A questão é... Dura uma noite do Minecraft? Ah, é aí que tá. Dura 24 horas. E tem mais um detalhe. Essa é a parte chata do negócio. Se você queimar uma estrela durante o dia do expurgo, você estende isso em mais 24 horas. Mano, isso é muito da hora. Imagina uma semana do expurgo, um mês do expurgo. Caraca, isso é muito insano. É um cara que ativou um mês do expurgo. Fui eu? Eu não sei. Mas eu chutaria que foi. Vamos ver de novo? Me ajuda. Mano, eu acho que você tá entendendo porque eu te odeio, né, mano? Tudo que eu falo de win foi você que fez, mano. Olha que da hora. Qual que é o problema um dia do expurgo de um mês? Parece super legal. Talvez eu te deixe ter aproveitado mais. Se você não me atacar e eu não te atacar, a gente só colhe a parte boa. E eu achei muito bonita. Eu não sei porque do que eu tô reclamando, né? Que eu nunca consegui roubar minha relíquia. Então, acabou que nunca tem problema pra mim. Eu posso roubar tua relíquia quando eu quiser. Você pode roubar minha quando você quiser. E o expurgo só vai deixar a lua bonita e vermelha? Por que não? Eu acho que a gente tem que testar isso depois. Mas lembra? É melhor a gente usar isso num momento bom. Porque cada pessoa só pode ativar uma vez. Tá. E você ativou alguma vez? Ah, eu já ativei. Mas eu acho que como as regras mudaram, talvez seja de ilha pra ilha. Talvez lá eu possa ativar de novo. Tá. Depois de todas essas conversas, eu cheguei a duas conclusões. Tem uma informação que você tá escondendo e tem uma dúvida que ficou em aberto. Tem. Eu acho que eu já falei o suficiente. Já te dei muita coisa e você não me deu nada. Eu quero ir pra ilha. Como eu não te dei nada, eu te falei várias coisas sobre todo mundo. Por que o seu clã colocou o Withers na ilha? Fala. Nem sou, nem é eu. Nem é eu. Não vai mudar nada. Eu não tenho briga com você. Se ele tinha briga com você, é problema dele. Eu não tô nem aí pra isso. Eu só tô curioso. Eu quero entender a história. Eu nem tenho clã. Basicamente. Eu só tenho mequetrefe. Eu nem tenho foca pra descer uma briga. Tá bom, tá bom. Já que seu clã causava caos, a gente queria mostrar como era ruim o caos. Então, olha que ideia engraçada. A gente pensou em causar o maior caos possível pra ninguém aguentar mais. Ah, então vocês queriam combater o mal com o mal? É, a gente basicamente fez a vida aqui se tornar um inferno insuportável até todo mundo querer a paz. Você sabe que quem combate mal com o mal não é herói. É vilão, né? Mas tudo bem. Eu queria vilão. A outra coisa é... É um pequeno ditado, né? Ou você morre cedo com o herói, ou você vive até virar um vilão, né? Mas... LG, você tem uma coisa que me ensinou aqui, vivendo esse tempo todo, é que não dá pra conquistar a paz sem um pouco de caos, mano. Bom, eu tenho uma notícia pra você, mas antes eu quero tirar mais uma dúvida. O que tinha aqui? Tinha um mapa. O que é sindicato? Eu sou o síndico dessa ilha? O cara é responsável por manter tudo isso aqui bonito e funcionando? Esse era meu cargo. Se não tem ninguém, não funciona, né? Aham, ela continuou bonita. De fato, fez um bom trabalho. O que aconteceu com a sua máscara que tá quebrada? Ou é assim já? Eu não sei o que aconteceu. Desde aquele dia, eu acordei e tava assim. O dia do expurgo, onde todo mundo sumiu. Eu acordei e assim estava. Aham, foi meio que um expurgo final? É, tipo isso. Todo mundo se juntou. Havia barreiras por todo lado. E quando eu acordei, já não havia mais ninguém aqui. Nem barreira, nem dia do expurgo. Eu me lembro totalmente disso. Mas eu não vou falar pra ele. Tá, entendi. Bom, eu tenho uma notícia pra você. Na outra ilha, não existe clãs. Na real, existe um clã, que é do Serra contra o Delete. E é um clã, tipo, de trollagem, na amizade. Você tá falando que lá não existem clãs? Não, lá é mó legal. Tipo, todo mundo fez em sua casa. Todo mundo se ajuda. Você é perfeito. Você vai afundar o seu clã lá? Não. Por que eu farei isso? Ah, cara, eu acho que a premissa do seu clã é boa. Defender as relíquias e ninguém rouba a relíquia lá. Pra você ter ideia, a única pessoa que pegou uma relíquia de outra pessoa fui eu com o House. A gente fez um acordo sobre ele. Foi numa brincadeira. A real é que alguém roubou a minha relíquia lá. Eu não sei quem, mas alguém roubou a minha relíquia. É que essa ideia de paz não funcionou. Você viu o que aconteceu aqui? Como eu falei? O que eu aprendi é que não dá pra conquistar paz em paz. Então, a realidade é que essa ilha vive em harmonia até alguém começar o primeiro caos. Então, contanto que ninguém comece o primeiro caos, lá vai vir a harmonia. Não se preocupa. Eu vou garantir que ninguém comece um caos. Bom, eu acho que isso é alguma coisa que a gente vai ter que ver com o tempo. Tá. Eu acho que eu já te mostrei o suficiente aqui por hora. Bem, agora é só a parte do trato. Me levar até a ilha. Mas espera um pouquinho. Eu tenho que fazer minhas malas. Eu tenho que pegar algumas coisas. Tá. Pega muito foguete. A gente vai voar mais de 30 mil blocos. Então, faz o seguinte. Eu vou preparar umas coisinhas também e a gente se encontrar na casa comunitária em 5 minutos. Pode ser. Você vai voando? A gente vai voando. Pelo topo do neto. Como você vai levar seu gato? Acho que você vai ter que ir de barco, não? Eu busco ele depois. Aqui, digamos que ele tá em outro local. Que também é muito longe daqui. Ele tá mais de 10 mil blocos daqui também. Bem, isso não me interessa. Vou buscar meus itens. Tá bom. Eu descobri muita, muita coisa. Eu tenho uma memória meio vaga, mas foi aqui. Eu não sei aonde, mas na realidade eu sei. Foi pra cá. Eu acho que era bem aqui. Tem rastro de bloco. Deixa eu quebrar. É. Com certeza era aqui. Então é como que eu entro. Tá, não parece ser com som. Quer saber? Quem se importa? Bom, era com som, mas não tô conseguindo. E é exatamente aqui. Eu tenho quase certeza que foi aqui. Eu não lembro exatamente tudo, mas... Eu só encontrei tanto o Dino quanto a Dina aqui. E foi aqui que a gente ativou o expurgo. E depois disso, nós voltamos pra casa comunitária. Porém, não é como se fosse a mesma coisa. Aquele dia do expurgo foi diferente. Eu lembro que a gente veio parar por aqui e tinha praticamente todo mundo. Ou todo mundo. Talvez o Phantom não, já que ele falou aquilo. Ele tinha uma barreira. E ela tava aumentando. Mas... Depois disso, eu não lembro. Mas por que será que eu ativei aquele expurgo? Por que será que eles fizeram pra eu ter que fazer isso? Eu me conheço. Eu não sou uma pessoa da guerra. Por mais que todo mundo ache que eu gosto de PVP, eu gosto de atacar as pessoas. A realidade é que... Eu só quero defender quem me importa. Eu só quero defender a mim, meus amigos e meus pets. Uma coisa que eu não tô brincando com alguém é uma coisa a mais. Atacar sem nenhum motivo? Não. Eu não sou assim. Eu fico me perguntando se é uma ideia boa levar o Phantom pra cá. No caso, pra nossa casa. Pra ilha. Mas... Se eu não levar, ele vai estar aqui. E ele vai procurar. E quando ele achar, ele vai pra destruir. Existe um tal de ele. Tem mais alguém por aqui, que eu não sei quem que é ainda. Quem sabe essa pessoa seria contra o Phantom? De qualquer forma, tudo isso eu só vou descobrir se eu levar o Phantom pra ilha. Na real, eu tenho um trato com ele. Ele só não pode saber que eu sei que ele tá mentindo em muitas coisas. E que eu sou do clã do focinho vermelho. É? Você tá pronto? Eu? Praticamente. Deixa eu só... Bem, minha parte do acordo eu já fiz. Agora eu quero a sua. Me leva até a ilha. Tá. Só tava pegando os foguetes. E... Acho que tô pronto. Você não quer buscar mais nada? Não, acho que tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Acho que eu tô pronto. Tá bom, então vamos voltar pra aquela coisa das caveiras lá estranhas. É aqui. Eu falei que era longe, né? Vamos direto pra uma farminha de XP pra arrumar Elytra. Depois eu te mostro tudo bonitinho, pessoal. Tá bom? Perfeito. E após chegar com o Phantom da ilha, o primeiro passo foi levar ele para uma farm de experiência. Assim, ele poderia arrumar a letra dele, eu a minha, e depois eu fui mostrar um pouco as coisas pra ele. E depois eu chamei o Phantom pra conversar num canto, pois eu tinha uma coisa pra falar com ele antes da gente separar e cada um ir fazer suas coisas. É aqui? Não, aqui é uma ilha villager, mas a gente tá bem perto agora. Ah, tá, mano. Aqui você pode conseguir aldeões e pegar itens quando tu precisar, mas é logo aqui. Nossa, ainda bem. Por um segundo eu achei que vocês eram de extremo mau gosto e foram morar na Ilha Cogumelo. Ninguém seria maluco de fazer isso. Ah, ninguém mora ali na Ilha Cogumelo, é muito estranho, né? Horrível. Bom, seja bem-vindo à Ilha Irmandade. Uma Ilha Cogumelo. Vamos primeiro arrumar a toilet, daí a gente resolve isso, me segue. Tá. Mano, você tá deixando um cara maluco chegar e falar que é prefeito, mano? O que é isso? Cara, ele vai reformar toda a ilha e deixar bonitona igual o que você fez. Você vai ter que trocar nenhum bloco, pra mim tá ótimo. Eu não taxei ninguém pra fazer isso. Ah, mas acho que não muda nada. Tá, eu quero te combinar uma coisa com você. Pode falar? Ninguém sabe das outras pessoas, ninguém sabe do Esburgo, ninguém sabe das outras Selic. Se você quiser ativar o Esburgo, ativa. Só que toda a informação que eu te passei e toda a informação que você me passou fica entre nós, beleza? Ninguém sabe do seu passado, ninguém sabe do que o outro ele de fez, ninguém sabe de nada de ninguém. Segredo, acho que quanto mais pessoas sabem, vai ser pior. Isso aqui é uma vida nova pra mim, eu quero esquecer tudo o que aconteceu lá. Bom, então temos um trato, correto? Correto. E o que que é isso, mano? Você tá pensando em criar um clã fofinho? Eu, na real, não sei quem botou isso aqui na minha casa não. E não é teu? Por sinal, você tem uma relíquia, né? Quer participar de um jogo? Se você ganhar sempre foi minha relíquia, se perder... Você ficou com a sua? Olha, levando em consideração que eu cheguei aqui hoje, e eu não sei de nada, eu não tô afim de apostar minha relíquia hoje não, tá? Quem sabe depois? Ó, se você quiser, a dica é o seguinte, é um jogo que você só precisa ser inteligente. Você fez o jogo? Sim. Então, como inteligente, eu não vou jogar ele, tá? Muito obrigado. Tá bom, então. Mas o que mais você tem que me mostrar aqui? Além de um prefeito maluco que não é prefeito. Aqui nós temos cabeça de pessoas. Você, eu não vi nenhuma lá. Eu achei que era legal. Uou! Cabeça de pessoa? Como consegue uma dessa? Matando. Isso é teu, né? É, eu peguei da Dina, do Tugin, do Aku, do Gui, do Serra, do Delete e do House. É, aparentemente o cara aqui tá bom no PVP. Ah, não, mas faz de boa, todo mundo é paz. Ah, entendi, é todo mundo faz de boa. Ó, esse cara eu nunca vi, mano. É o Gui, ele tem a relíquia da sorte. Gente boa. Ah, o que uma relíquia de sorte faz? Boa pergunta. Se eu tentar atirar nele, ele desvia, mano? Como é que é isso? Bom, só ter a gente saber, né? Bom, de fato, é isso. Estamos de volta, deu tudo certo. Eu descobri tudo o que eu queria. E agora eu tenho isso. Será que eu falo com o Apu? Não sei. Eu sei que isso aqui, por enquanto, deve ser um segredo. E a outra questão é, será que eu devo ativar um dia do Spurgo? Talvez seja uma boa ideia. Eu quero saber o que mudou.